Tem bolacha aí, tá? Tem feijão, tem arroz Estamos aqui pegando leite aí Tá chovendo lá fora, aqui dentro pingas Põe umas bacinhas no chão Ó, não escuta o barulho só Renata, um pouquinho, ó Então, arriscar a vida dessa Fernandes Escuta o barulho, é, uma chuvinha gostosa dessa aí Que fofo, né? Nem a Renata quer ir embora, né Renata? Você quer ir embora? Não Tá vendo? Ó, tem leite, quem gosta de café Quem gosta de café, quer que eu prepare um café, eu preparo Ó, filhinho, ó Deixa eu ver Tomado Não, no carro ali, ó Não, acho que é indefensível, você acha que vai se sentar de casa? Tá bom Você acha que vai se sentar de casa? A filha do papai, você acha que é expulsa? Não dá nada Só, só, expulsa-se ou você, sim? Gazaco Tá bom Tá bom Faltam mais um pouco de contraste, né? Eu vou falar com ele Cuidado com o seu aluno, né? Não dá, não dá, não dá Meu, meu, meu!! Não dá, não dá, não dá, não dá, sim Não dá, não dá, não dá Eu quero ter aqui E eu acasso a morte, tá? A gente não anteriormente, no Pedro Não tem que acompanhar a bola dele Não dá pra me dar, não dá, não dá Não dá pra me dar, não dá, não dá Não dá pra mim Não pode ir assim Vai arriscar nessa Fernão Dias? É impossível Eu? Como que você fala? Como que é? Abre a porta, Mariquinha? Fala de novo Fala, Renato Tudo bem? Hein? Fala a porta Fala a porta Não vai adiantar muita coisa não, é que ele está lá todo dia Quem pegou o seu bom cachorro? Eu coloquei, não, mas ele só pra não estar, não tem ninguém, só pra não sair lá, só pra não ir, porque cara, fala, volta e depois vai a gente plantar É brilhantar, hein, falando até hoje, não vai adiantar que muita coisa não está? Danilo, deve ficar por aqui não Faz carinho, carinho, carinho Faz carinho Carinho, Danilo, isso, carinho Assim, Danilo, ó Carinho, faz Puxa a perna dela, puxa Foi ela que pegou Onde estava a chuva, que pote Olha, vai pisar Mas Danilo Na orelha não, Celso Olha lá, brinca com aquele cachorrinho lá Danilo O que foi? É o boi? É o boi? É o boi É o boi É o boi É o boi Você ficou com medo dele, Nafa? Deixa eu filmar o tempo Vamos lá Olha pra cá 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 Não, abre a ferida Dá uma bate Dá uma bate Ai, que linda Olha pra cá Olha pra cá Sofri essa noite hoje Bebe de novo Não Danilo Ai, bem feito Bem feito O que que aconteceu comigo O que que aconteceu comigo O sujeito é meu Danilo Essa dor muito horrível É como se você Ele gosta de criança Fru Puta, tá grande Abra a boca de baixo É enorme É enorme Você não se mata Ele vai correr pra fora Ele vai matar Ou então ele vai lá fora Foda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o bichinho Ela tá lá Meu Deus Atira ou não? Atira Tira Quando o Sará Tira o radiografia Pra ver se é carnal mesmo É É Mas ela já vai olhar Já vai falar que é Olha o boi ali Olha o corpo dele Olha o corpo dele Tem que catar Não falei pra você É o canal Entendi Eu falei pra você É o canal E é sempre o mesmo Mas é sempre o mesmo Mas canal Eu já fui uma vez pro dentista Dentista e vou botar a gijuris Você tem medo do boi? É, mas se é só no lugar João, é É porque é o canal Agora você gosta de gijuris É, sempre é Já apanhou, hein Olha lá Alô Calma Atenção Tá estando Esperma entrando Esperma entrando Esperma entrando Lá Aí Atenção legada Um, dois, três Vem aí Já Eu não bebo, não fumo, não cheiro Não danço, não jogo Nem namoro em pé Mas no caminho que eu estou Vou me acabar na mão Eu não deixo Não aceito Não abro Não permito Não valero Vou dar a perder Essa bendita ereção O padre certa vez me disse O que não é como Certamente é baú O que não é doce Com certeza é céu E o que não é inferno Talvez seja o céu Eu me louco Eu rezo novena, trezena Eu encho, puxo de hóstia E até como gosta Pra pagar promessa Eu pego, eu fresco Eu minto Eu caio em tentação Eu como carne de porco Eu juro santo Não me em vão O Papa já devia ter dito Que a castidade Não importa mais Deve ser quebrada Na frente ou por trás Pois tem certas coisas Que não se concebe Porque é tanto Que se recebe